Minha mulher A empregada, a tormento, a coitada Que acorda atordoada, sai correndo assustada É mentira dela Diz que eu fico o dia inteiro no terreiro Esperando a vizinha quando entra no banheiro Se a casa ela demora, eu entro em desespero É mentira dela Diz que eu posso estar no maior astral Se aparece um emprego e eu começo a passar mal É mentira, é mentira dela Mentira E eu vou pro boteco, bebo até encher o caneco Chego dando os petelecos Mentira E eu levanto no meio da madrugada Vou no quarto da empregada Mentira E eu fico o dia inteiro no terreiro Esperando a vizinha quando entra no banheiro Mentira Minha mulher Minha mulher diz que eu vou pro boteco Bebo até encher o caneco Chego dando os petelecos Gritando e quebrando os trecos Chamo o galo de marreco É mentira dela Diz que eu levanto no meio da madrugada Vou no quarto da empregada Atormento a coitada Que acorda atordoada Sai correndo assustada É mentira dela Diz que eu fico o dia inteiro no terreiro Esperando a vizinha quando entra no banheiro Se a casa ela demora, eu entro em desespero É mentira dela Diz que eu posso estar no maior astral Se aparece um emprego e eu começo a passar mal É mentira É mentira dela Mentira E eu vou pro boteco Bebo até encher o caneco Chego dando os petelecos Mentira E eu levanto no meio da madrugada Vou no quarto da empregada Mentira E eu fico o dia inteiro no terreiro Esperando a vizinha quando entra no banheiro Mentira